Salve Ogum Guerreiro! Fez marchar seus cavaleiros Ogum não é menino que se chama por Tostão Só se chama por Ogum, é na hora da precisão Ogum não é menino que se chama por Tostão Só se chama por Ogum, é na hora da precisão Ogum, Ogum, Ogum Guerreiro Pra salvar seus filhos, fez marchar seus cavaleiros Ogum, Ogum, Ogum Guerreiro Pra salvar seus filhos, fez marchar seus cavaleiros Ogum não é menino que se chama por Tostão Só se chama por Ogum, é na hora da precisão Ogum não é menino que se chama por Tostão Só se chama por Ogum, é na hora da precisão Salve o ponto!